Estamos aqui para mais um vídeo Pessoal, é o seguinte Tá com muitos dias que eu não posto vídeo de culinária Quero fazer um vídeo hoje sobre comida Espero que você goste desse vídeo Espero que você goste desse conteúdo Vou fazer do meu jeito, da minha forma Que eu acho que vai ficar legal Tá bom? E assim Antes de mais nada pessoal Quero agradecer a todos Quero dizer aos novos inscritos que estão chegando Que seja bem-vindo Obrigado por estar fazendo parte da família caipira da cidade E pessoal A receita de hoje Vai ser Tripa Nós vamos fazer tripa de gado Essa aqui é tripa de gado Eu vou fazer uma panelada aqui com ela E vou fazer uma farofinha Feita ali na cebolinha Vai ficar caprichado Espero que você goste Vamos aí para o passo a passo E também quero Quero deixar um abração aí para o meu amigo do canal Viver feliz é viver no interior É um canal muito bom pessoal Um canal ótimo Vão lá no canal Lá no youtube Dá uma pesquisada aí O cara tem muito conteúdo bom Os vídeos dele é muito bons Quero deixar um abração aí para ele E também quero mandar um abraço para a dona Ruth Para o seu Antônio Que além de ser inscrito no nosso canal É amigos da gente Está sempre acompanhando o que a gente faz O que a gente está fazendo Elas sempre estão com a gente Quero mandar um abração aí E aos demais Que acompanham o nosso canal Quero dizer que Estamos muito felizes Tá bom gente E vamos para o vídeo Vamos lá Vamos aqui Eu já comecei a cortar aqui Já comecei a cortar aqui Umas tripas de gado Essa daqui é tripa de gado Gente Não é tripa de suíno não Não é tripa de porco Até o cheiro é diferente A gente corta assim Agora eu vou estar preparando aqui Vou usar os temperos né Primeiramente Como eu vou fritar Vou fazer uma parte frita Eu vou temperar igual Só que Quando for a parte de cozimento Aí eu vou separar As que vai ser frita Tá bom Aqui é o tempero baiano né O famoso tempero baiano Muito gostoso Já mostrei aí fazendo Tempero baiano aí Já fui lá na Na senhorazinha que faz Aí eu uso É o tempero É tempero a gosto Pessoal Viu Lembrando que Que é Quanto mais tempero Mais gostoso vai ficar Né É o colorazinho Vão acompanhando aí E aqui é o alho Como é que eu faço o alho Pega aqui o ralador O alho Tá com casca e tudo Mais uma dica aí Pra dona de casa né Aí ó Dá pra ver direitinho Aí ó Com casca e tudo Eu ralo Aí ó Sobra só a casquinha A casquinha eu boto aqui Então galerinha É Agora eu vou ralar a cebola Né Eu faço a cebola ralada Alho ralado Cebola ralada Né E Esses são os temperos Porque assim Depois eu vou Colocar o cheiro verde Vou colocar pimentão Entendeu Pimentinha Pra cozinhar Aqui Esse tempero É só esse Porque eu vou fazer a fritura Entendeu E olha aqui Quem é que tá aqui ó Vestida de que? De Hermília De Hermília Manda aí um beijo aí Pra vovó Um beijo pra Um beijo pros amiguinhos Novos inscritos Pessoal do canal Manda aí um beijo pra eles Um beijo Fala aí o teu nome pra eles Meu nome é Maria Isabel Olha aí gente Ela furou a orelhinha Olha Tá vendo Olha aí como tá lindo O brinco dela O brinco dela muda de cor Pessoal Né Ele De noite ele fica Uma cor De dia fica outra Né Ele vai mudando de cor Conforme a claridade Né Se escurecer ele muda de cor E se ficar claro Ele muda de cor também Né E aí O que é que tu achou? Eu Ficou linda De brinco Ficou linda De brinco E essa roupinha Da Emília O que é que tu acha? Eu também acho linda E aí gente O que é que vocês acham Da roupinha da Isabel? Merece um joinha? Merece O que é que tu acha Isabel? Minha Tu vai comer a tripinha Vai Que o papai vai fazer Fala aí pro pessoal Se tu vai comer a tripinha Que o papai faz Tu gosta de tripinha Estarrada Feita a farofinha É bom ou é ruim? Bom E aí O pessoal pode provar? Pode? Pode Então é isso gente Viu? Vou Vou ralar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Rala a cebola Pessoal Com o tempero baiano Alho e cebola Não tem pra ninguém Viu? Fica um tempero Show de bola Pode botar Olha aí galerinha Eita menina Vou contar pra vocês Viu pessoal? Só aqui ó Crua do jeito que tá Com esse temperinho aqui Que já tá subindo o cheiro Já dá água na boca Olha aí ó Pronto Aqui já tá pronta pra Pra fritar E botar no fogo Que vai ser agora o O passo inicial Olha aí como é que ficou No fogo Agora eu vou separar As que eu vou fazer frita né Que eu vou fritar Isso aqui é pronta pra farinha né? É meu amor Tá aqui Isso daqui eu vou fazer a farofinha pra nós E isso daqui Eu vou cozinhar Tá bom? Vou botar aqui no fogo Vou lavar aqui minhas mãos E já já a gente volta Beleza? Vamos lá Ajeitou? Vamos lá Pronto Dá um sorriso bem lindo Né? Aí o papai vai poder O papai bater a foto Tá bom? Tá bom Não pode Não pode fazer karatê Viu mais gostinho assim Que gostei Tá bom E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto